Chorau de Rodrigo Almeida Brené da Grito PUSH 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 Estou na corrida tipo garacolo Sai daqui só porque tu és bem mole A tua dama tem ganha controle Já nem faz levantar o teu parol A minha rima é bastante pesada Anda cá dá-me a tua pesada Deixo a tua carteira sem nada Passa o dinheiro para uma limonada Ela é bonita mas cheira aprescinto Até desconfiei mas eu não minto Acho estranho quando sacou do cinto No fenômeno dela eras assim Não sou escuteiro mas sei acampar A tua dama vai pôr-te no lar Esse Viagra não está a funcionar Acho que vou ter de me aproveitar Não sou polícia mas tu pois armado Deixa não digo ao teu namorado Olha que ainda fica mal humorado Tudo porque eu sou super dotado Fui a cozinha para ver o que há Estava com fome só a viajar Bebi tudo deitei-me no sofá Veio a tua dama para ficar Dei com força noutra puta Ela ficou desfeita Quando acabou Ficou satisfeita Olhei para ela Ela não tinha a cara direita Ela é tua dama Por isso que és treta Eu sou o Cristelo e já entrei Ficas a olhar é porque és gay Comigo a tua avó e a tua mãe Chama a toda mela Ela vai-te a mãe Culto e falo mas é só pada Foda tua mãe numa casa alocada Vejo na rua Cara trancada Olhos para mim Na baixa parda Shoutout DJ Vendril Shoutout Porto Shoutout Massama Shoutout Cacense Shoutout 2745 Shoutout Negri Shoutout Porto Carvalho Miguel Torga Shoutout das vossas mães Shoutout a ninguém de puta Caralho Fui Shoutout dos teus do Rodrigues Shoutout Shoutout